Muito bonita essa cama, né? Faz o seguinte, vem correndo e busca ela aqui na M. Martã. Olha, hoje é a hora que eu cheguei, uma cliente falou Eu conheço a M. Martã da televisão, das revistas, mas realmente eu não imaginava que fosse tanta qualidade, tão bom gosto. E é isso sim que você vai encontrar na M. Martã, porque essa é a preocupação, né Mariana? Exatamente, a preocupação é da gente fazer produtos com qualidade, com estampas elegantes que coordenam entre si. Porque hoje, se você vem comprar um edredom, com certeza daqui a um mês, quando você precisar de uma coxa, de uma cortina, Você vai encontrar tudo coordenado na M. Martã, essa é a preocupação nossa. Agora nós temos uma semana, kit coordenado, gente, uma promoção bárbara. Olha, por exemplo, esse kit coordenado com 11 peças, o lençol de baixo tem elástico, toda essa coordenabilidade, toda essa qualidade, toda essa beleza, Apenas 4 pagamentos de R$ 25,90. Gente, é muito barato. É muito barato, então você vai parar de sonhar e vai vir para a M. Martã, são só 100 peças, tem que aproveitar. Agora, se você prefere uma colcha, olha, a colcha com dois porta-travesseiros, a 4 parcelas de R$ 19,90. Está muito bonita, é uma estampa diferente. Eu tenho outra estampa também, eu tenho duas estampas, ele vai servir como edredom também, light, né? Para sua casa de campo, sua casa de praia. Até para a casa aqui de São Paulo, né? É uma promoção imperdível, porque o tecido é de uma qualidade muito boa. Falando nisso, o tecido para decoração, para você deixar a sua sala de estar mais bonita, olha, a capa para forrar sofá. Com um tecido muito bonito, tem várias estampas para você escolher. São poucas peças, a R$ 29,90. A capa para forrar um sofá de dois lugares, está certo? Exatamente. E essa semana, quem for à loja do Morumbi, conhecer a loja do Morumbi, M. Martã e comprar acima de R$ 50,00, ganha um brinde especial, que é essa toalha de rosto para você colocar no lavabo. Olha que presente bonito, hein? Então aproveite, domingo tem loja aberta? Nós temos duas lojas abertas no domingo, na Avenida Paquembu 885 e na Avenida Celso Garcia 3117, que é no Tatuapé. Agora, durante a semana, nós temos a Avenida Ibirapuera, pertinho da igreja, e temos empinheiros na Fratique Coutinho. Se você trabalha fora, minha amiga, nós temos duas lojas em shopping abertas até às 10 horas da noite. Shopping Center Norte e Shopping Morumbi, dando brinde para você só essa semana. Gente, a loja do Morumbi está um escândalo. No Shopping Morumbi, espero você lá no sábado. Então aproveite.